Eu vejo poder todos os cavalos, carros, vejo poder do universo inteiro, graças a Deus, no céu, na terra, no mar, na água, no fogo, no vento, no gelo, vejo poder nos transportes, imóveis, vejo poder tudo igual, posso montar nos cavalos, vejo poder cada cavalo, posso cuidar dos cavalos, vejo poder tudo igual, cavalo de toda raça, cor, sou o rei.